De olho em reforços para a sequência da temporada, o Flamengo foi colocado como um dos principais interessados no zagueiro equatoriano Dario Aymar, do Barcelona, TECU. Quem garante é o empresário do jogador, Miguel Coronel. Em entrevista à imprensa equatoriana, ele afirmou que dois clubes estão interessados no defensor de 23 anos, e um deles é o rubro-negro. São duas equipas interessadas, mas posso citar apenas uma que está abrindo espaço para conversar pelo Aymar, que é o Flamengo. O Flamengo está muito interessado. Viajaremos para saber mais do interesse da parte deles em que vai resultar a negociação, garantiu o Coronel. Diz a imprensa equatoriana que o outro clube interessado é o Fluminense. Apesar de ter contrato em vigor com o Barcelona, uma coisa já é certa. Aymar não seguirá no clube equatoriano. Eu creio que, até a próxima semana, o Barcelona, EQU, deve descartar a negociação, para permanência. Mas da nossa parte, dos empresários, já está descartada. Ele pode ir para o Brasil ou para a Espanha. Estamos aguardando a abertura da janela de transferências do futebol brasileiro. Faz parte do interesse do jogador, atuar no Brasil, e estamos viajando para o Brasil na próxima semana para conversar com os clubes interessados, disse Coronel. De acordo com informações do site TransferMarket, Aymar está avaliado em cerca de 5 milhões de reais. Ele fez 14 partidas na última temporada com um gol marcado.